Hoje, o dia 18, na verdade, é o dia D da campanha, é o dia nacional da conscientização sobre o combate à violência, sobre o abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Então, o Conselho Tutelar, nessa campanha, nós tivemos a parceria da assistência social do CRAS, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foram nossos parceiros, e a gente começou no dia 2, com a plantação das senhoras lá em frente, o Conselho Tutelar, e a partir do dia 3, no decorrer dos dias até o dia 15, nós encerramos com palestras em todas as escolas, nos dois períodos, e hoje esse cinema sobre o abuso, para trazer a público, principalmente para os pais, porque nas escolas, as crianças do ensino infantil tiveram a palestra ilustrativa, lúdica, e aí os pais não têm essas informações. Então, a gente pensou, juntos, com a assistência social, o CRAS e o Conselho Tutelar, então a gente pensou que seria bom para estar chamando a sociedade para essa responsabilidade também, e aí a gente pensou nesse cinema que está acontecendo hoje. E está sendo um sucesso, recorde de público. Com certeza, porque nos outros anos, nesse dia 18, é realizada uma caminhada, só que essa caminhada, ela veio perdendo força, né? E com esse cinema hoje, a gente surpreendeu, nós estamos muito felizes, porque acredito que aqui tem mais de 200 pessoas, e a gente está muito feliz com essa resposta do público.